Hoje, domingo, 4 de dezembro de 2022, segue o fluxo, hoje é de Santa Cruz, Santa Cruz de Baradu. Partida 15h38, são 15h36, plataforma 2. 2A, nós temos a 3034, a 2B, 3032. Hoje é Santa Cruz, é o motivo, é o sucesso, Santa Cruz é o canal, vamos lá de lanterna, veja a parte superior das duas, temos a 392 e a 3000, e a 392 na A, e a 3000 na B. Santa Cruz é o motivo, domingo, 4 de dezembro de 2022. Batiu!